...das boas, né? Até Deus duvida. Quando tudo parecia perdido. Eu espero que você possa manter uma olhada. Um tural que está no site da Sky na comunidade entra numa pequena cidade de Mineiros, na Inglaterra. Nunca se encomenda! Um ponto de fadas como você... Filha da Luz, em cartaz no escuro. Um criminoso condenado. Você, Jory Clooney e dois amigos fogem da prisão.